Desculpa a pergunta, é uma pergunta até meio que íntima, que eu não tô acostumado a fazer. Como que você se legalizou na época que você saiu dos Estados Unidos e veio pra cá? Eu legalizei através de uma empresa de um amigo meu. Entendi. Porque ele me contratou e aí eu dei entrada, foi um dos motivos também que eu resolvi ficar naquela época. Eu só perguntei que você falou, eu fui pra Argentina e as pessoas vão falar, mas como que ele fez? Porque eu cheguei aqui e eu tava, ia e voltava, de cada seis meses eu saí e voltava, no começo. Aí depois eu dei entrada na documentação, falei, se o meu brincar foi aprovado, eu fico. Se o meu brincar foi aprovado, fiquei. Entendi, então só pra que as pessoas vão perguntar e eu não gosto de deixar achismo. Sim, sim, ficar com dúvida. E sempre que as pessoas acham, acham o errado, nunca acham o certo, né?